Nossa, cara Que triste, cara Muito triste isso Mas é, enfim Mas aqui dentro de casa eu fico Eu, os meninos, minha esposa é a enfermeira Então ela está trabalhando todos os dias Ela está se expondo também Nossa, é complicado É tenso também Então, e os meus meninos são ótimos Aqui, eu estou na sala, eles estão quietinhos Eles estão lá, eu tenho escritório Aqui em cima, eles ficam lá Vendo as lives deles lá E eu fico aqui Dando aula Ô moçada, bom dia, obrigado, viu, Matheus Por essa conversa boa É bom a gente falar de outras coisas também, né, cara? Aham, pois é Bom dia, povo de Deus Agora a gente vai começar, então A gente vai dar continuidade à apresentação Lembrando que é o seguinte Eu disse pra vocês que eu vou colocar Um formulário Sobre a Grécia Antiga Eu vou colocar pra vocês experimentarem a ferramenta Vocês vão ter que acessar Eu vou colocar amanhã Pra vocês consumirem esse material na segunda-feira Então eu vou deixar lá pra vocês Então, por favor, acessem, tá? Aí eu vou colocar outras coisas Depois eu explico Eu devo gravar um videozinho Pra explicar o que eu vou fazer e tal Enfim Porque depois das apresentações Eu só tô recatulando o que eu disse ontem Depois das apresentações todas A gente deve ter atividades E aí um dia específico Que eu vou marcar com antecedência A gente vai ter aquele AVA Que é a avaliação De verificação de aprendizagem Ou da aprendizagem Não sei E aí a gente Enfim Tudo isso com bastante antecedência E tal A gente tá bem tranquilo Em relação ao conteúdo Viu, moçada? Porque Tá, eu vou colocar Viu, João? Eu vou colocar assim Inclusive Pra desanudiar um pouco Eu tô pensando Enfim Mas o Kahoot inclusive Já tem pronto Eu tenho um Kahoot Sobre a Grécia Tenho um Kahoot Sobre Roma Já tá tudo prontinho lá E aí eu devo colocar Pra vocês também Eu não sei se eu vou fazer Como postagem Ou se um dia A gente vai jogar aqui Junto na sala, tá? Mas é porque Eu preciso terminar esses assuntos Mas com a apresentação de vocês Moçada Aqui, ó De novo Eu vou insistir nesse ponto Sem demagogia Eu estou encantado Pela apresentação de vocês Vocês estão assim Vocês me surpreenderam positivamente Todos vocês que apresentaram até agora Eu gostei muito De todas as apresentações Falando com propriedade Mostrando que vocês fizeram pesquisa Uns mais, outros menos Isso é totalmente natural Mas a forma E o desempenho A forma fluida e fluente Como vocês estão falando É impressionante Aliás, quando a gente voltar Para as aulas presenciais Eu devo adotar Formas de apresentação online também Porque eu acho que vocês ficam Muito mais à vontade E vocês conseguem se desenvolver Então é bem assim Mas, enfim Tá Zion, tá bom Deixa, então A gente avançar nas apresentações E aí a gente joga na aula Beleza, Zion? Valeu Então, deixa eu ver aqui Quem precisa apresentar agora Alguém estava apresentando Aí a apresentação parou, né? É o Henrique, né? É o Henrique Viana Que está Eu Então, você estava compartilhando A tela com a gente, né? Sim, eu vou compartilhar aqui Beleza Tá mostrando aí para você? Tá quase aparecendo Apareceu? Ah, dá um delayzinho Mas Daqui a pouco eu apareço Tranquilo Vai aparecer em 5, 4, 3, 2, 1 Esse delay está muito grande Não, Edmar Para mim já apareceu há um tempão Ixi, é só para mim, então Ô, Henrique Mete bronca aí, velho Então, se está aparecendo para o pessoal É agora que apareceu para mim Tá, tranquilo Então Conquista de Alexandre o Grande Alexandre o Grande Ele nasceu na Grécia Ele nasceu na Grécia Em 356 a.C. E ele era filho de Filipe II da Macedônia Ele cresceu em Atenas Sob influência de seu pai E do grande filósofo Aristóteles Que foi seu professor Aos 20 anos de idade Ele sucedeu seu pai Embora Alexandre tenha governado Somente por 13 anos Durante esse tempo Foi capaz de construir um império Maior do que qualquer outro Que já havia existido O imperador da Macedônia Estava obstinado A realizar aquilo Em que os persas falharam Um século antes Estabeleceram um vasto império Que enquadrasse tanto na Europa Como a Ásia E que se estendesse Da Grécia à Índia Em 334 a.C. Alexandre liderou um exército Composto de macedônicos e gregos Que continham milhares de homens E atravessou a Ásia Menor O jovem rei conseguiu conquistar O litoral dessa área Não somente com sua força bélica Mas também com a inteligência Pois havia levado os sábios Da época para estudar A fauna e a flora do local Cartografando o terreno Para criar estratégias e ataques Ao sair da zona conquistada Da Ásia Menor Alexandre marchou em direção à Síria E derrotou o exército Persa na Batalha de Issa A famosa cidade portuária de Tiro Conhecida por ser inconquistável Acabou perdendo seu tão aclamado Título pela força dos exércitos Do rei macedônico Mantendo seu status de bruto Alexandre puniu com morte Ou escravidão a população Das cidades que ousassem resistir Depois disso rumou ao Egito E lá não encontrou resistência Da população Porque para os egípcios Ele foi considerado Libertador do domínio persa Sacerdotes aproveitaram a ocasião E gratificaram Alexandre Com o título de imperador do Egito Então ele fundou uma nova cidade Na área chamada de Alexandria Ele saiu do território egípcio O novo imperador marchou com os soldados Em direção à Mesopotâmia Para derrotar o exército persa Ao chegar por lá Os persas tinham mais recursos tecnológicos Contra o pequeno Oxi de Alexandria Contando com a cavalaria Elefantes e carruagens Com rodas de eixos E com lâminas pontiagudas Contudo Ah, desculpa Duas coisas A conquista de Alexandre Na cidade de Tiro Representa o fim Do domínio Dos fenícios Na região Então olha como é que as histórias São contemporâneas Nesse momento aí Então os fenícios estavam ali Porque A tal salocracia fenícia Teve um momento Que ela teve a cidade capital Foi em Tiro Sidon E Bíblos Em diferentes momentos E nesse momento Caiu o último bastião Do domínio fenício Na região E aí Vai O centro Político Econômico E atividades comerciais Dos fenícios Estará presente Lá no Lá na Na África No norte da África Que é a cidade de Cartago Que tinha sido fundada também Pelos fenícios Tá E uma outra coisa Que é o seguinte Graças a A entrada De Alexandre o Grande No Egito É que se vai Morar uma nova dinastia Que é chamada Dinastia grega Da qual A Cleópatra É herdeira Então a Cleópatra Não era especificamente Egípcia Claro Ela nasceu no Egito Mas ela de origem Por cultura Era descendente Dos Dos Gregos Que vão ficar ali Na região do Egito E Graças O Alexandre Era um cara Muito esperto Muito inteligente E Por causa Da presença dele Em vários lugares E também Você chama Libertador Porque libertou Vários povos Do domínio Persa Ele acabou Acabou formando Várias cidades Chamando Alexandrias Há várias Alexandrias Nessa região Onde antes Tinha o Império Persa Outra coisa É que quando Alexandre Chega lá Nessa região Do Paquistão Os Bequistão E também na Índia Ele chega com elefante E aí o pessoal Fica Quer dizer Na verdade Ele fica assustado Assim com a presença Desses animais Utilizados como combate Mas é uma É uma coisa interessante De se pensar Que naquela É porque as pessoas Utilizavam Os animais Quer dizer A gente utiliza Até hoje Na verdade A gente utiliza Cavalo Por exemplo Primeira Guerra Mundial Foi toda Com cavalo Mas Os animais Eram utilizados Para fazer Diferença Frente ao inimigo Pode continuar Contudo Contudo Conquistados Até que no ano O território Que o território Que o Alexandre Conseguiu Mostrando a rota dele Que ele vai dar Na Cedônia Até A Ásia E Praticamente Grande parte Da Europa Após a Domínio Não Divisão do Império Após a morte De Alexandre o Grande Que teve uma causa Misteriosa Tem gente que fala Que foi pela malária Tem gente que fala Que foi envenenamento Mas Ninguém sabe Até hoje Isso é discutido O Império Ele foi separado Em três partes Dividido entre Os generais Macedônicos Pois Alexandre Morreu muito novo Então não obteve herdeiros Os generais Eram chamados De sátrapas Que era uma palavra Vinda de satrapias De origem Da antiga língua Pérsia Que significava Províncias O Egito Ele foi dado Para Ptolomeu A Ásia Foi dado Para Antíoco E parte Europeia Dada para Antíoco No mapa Está mostrando Outras divisões Porque ao longo Do tempo Outros generais Também ganharam Terras E eu não consegui Achar o mapa Que só tinha A divisão Dos três Fim do período Helenístico O declínio Do período Helenístico Se deu com a Política Pancionista Da República Romana Que chegou a Dominar Praticamente Todo o Território Do antigo Império Mastecônico No século Dois Antes de Cristo Devido ao Crescimento Da civilização Romana Mas eu não vou Falar disso Eu não vou Aprofundar Nessa parte Porque é o tema De outro Apresentado Influência Do helenismo Mesmo com O domínio A cultura Grega Foi preservada Durante o período E era espalhada Por todo o império Mas não exatamente Como era antes Havia uma diversidade O nome Helenístico Dá pela Admiração Dos governantes Macedônicos Pela cultura Grega Sendo assim Pela extensão Do império Essa cultura Era propagada Disponenciando As regiões Conquistadas No fim Do período Vários Aspectos Se destacaram Na civilização Macedônica E os principais São a arte A filosofia E a ciência Na arte Eles buscavam Retratar a realidade Daquele período Mostrando a dominação Através A violência A dor Representada Em espíritos E culturas A filosofia Ensinada Em escolas Procurava Atingir O estado De ataraxia Buscando Sempre O bem-estar Sem se apegar A bens materiais E a felicidade Em geral A busca Pelo conhecimento Entre a população Era evidente E a curiosidade Resultou No desenvolvimento Da ciência A grande biblioteca De Alexandria Era um centro Cultural Muito usado Para pesquisas E descobertas Os dias atuais Com as bases Da geometria Definidas por Arquimedes E Euclides E a descrição Da Via Láctea Feita por Erastóteis Aí aí do lado Tem o exemplo Da arte Que é Eles mostravam A guerra Eles queriam mostrar O que eles estavam vivendo E Embaixo É uma construção Que também Lá embaixo Das Das colunas Dá para ver As artes Mostrando As escrituras Mostrando Que o povo Estava descirando E era A construção Da época E acabou É Acabou Muito bom Cara Muito bom Essa é a representação Do Alexandre Beleza Beleza Muito bom Muito bom Seu Henrique Excelente Apresentação Está vendo Essa primeira série Ela não iria falhar De forma alguma Uma alegria No meu coração Muito bem Agora Nós temos A gente não chegou Nem na metade Agora a gente tem A apresentação Da Manuela Para falar Sobre a mitologia Grega Oi Manu Oi Oi Como é que faz aqui Oi Manu Se você mexer Aqui em cima Da tela Você Tem uma Do lado Dos três pontinhos Do lado esquerdo Dos três pontinhos Tem uma telinha Com uma setinha Aí você vai clicar Nisso Aí vai aparecer Uma telinha Em compartilhar Deu certo Não Ainda não Quer dizer Não sei se deu certo Aí para a galera Mas para mim Ainda não O Zion Está mandando aqui Beleza Zion Tranquilo Não Deu não Manu Manu Aqui ó Deixa eu compartilhar Aqui ó Para você ver Aqui ó Você tem que Ah Agora está indo Oi Agora está indo Ok Deixa eu ver Se eu estou compartilhando Não Eu não estou compartilhando Mais não Você está compartilhando Agora Ok A mitologia É grego O que é a mitologia Grego A mitologia Grego Reúne um conjunto De lendas e nítulos Que foram criados Pelos gays Na antiguidade O objetivo principal Era de explicar Alguns fatos Como a origem da vida A vida após a morte Ou até mesmo Os fenômenos Da natureza Assim A criação Das nártivas Mitológicas gregas Foi a maneira encontrada Pelos gregos Para preservar Sua história A mitologia É formada Por inúmeras figuras Mitológicas Como Deuses gregos Que são figuras Mortais e Antropomórficas Ou seja Deuses conformes Sentimentos humanos Alguns exemplos São Zeus Poseidon Apodite Apolo Era E Eros Os heróis Que são considerados Semideuses São exemplos De Perseu Perseu E Belo Aroponte As ninfas São figuras femininas Sempre lindas E alegres Que cuidavam Das florestas Exemplos Alceídeus Mínfa das flores E bosques E nereíbedos Mínfa das águas As sereias São figuras femininas Que cantavam E possuíam Um corpo de peixe Centauros Sempre híbedos E fortes Com um corpo Metade humano E metade cavalo Um exemplo Pátiros Possuíam Um corpo de homem Com patas De bode E chifres Exemplos Pã O deus dos bosques Góganas Eram figuras femininas Que possuíam Cabelos cerveiros Um exemplo clássico É a medusa Qual é o contexto Das explicações Mitológicas O mito Tem a função Importante E essencial Na forma De organização Do cotidiano Das culturas E todas as Estimulidades Do nosso dia a dia São ritualizadas E mitologizadas Para que ganhem sentido Dentro dos aspectos Culturais Associados ao mito Estão as tradições Do povo Então Com a curiosidade Dos gregos De explicar A origem da vida E os problemas Da existência Eles inventaram Deuses imortais A semelhança Do ser humano Criando assim A mitologia Griga A era dos deuses A era dos deuses É a teogonia O nascimento Dos deuses Os mitos Sobre a união Planeta Dos deuses E da raça humana Os deuses Os deuses Da mitologia Griga São as divindades Da religião Praticada Na Grécia Antiga Tendo uma religião Politeísta Os gregos Acreditavam Na existência De diversos Deuses Deuses Cada um Com poderes Influenciaram Em diferentes Aspetos Da natureza Na era dos deuses O culto aos deuses Teve grande força Entre os gregos Antigos Tendo sido Templos E nomeados Dados Em sua homenagem Como no caso De Atenas Uma reverência A Deus Atena Para cada Deus Há uma forma De um antiguo Sendo possível Que uma mesma pessoa Adorasse mais De uma divindade O declino Dos deuses Os gregos Acreditavam Que a mitologia Era parte Sua história A narrativa Era essencial Para responder Diversos questionamentos Sobre o mundo Porém Com a evolução Da sociedade Dos conhecimentos Sobre a natureza Os próprios grupos Gregos Passaram a questionar A veracidade dos mitos A obra A escola de Atenas De Rafael Sanzi Apresenta A representação Da tentativa De recuperar O clássico E a busca Por novas verdades A partir daí O mundo começou A ser investigado Através da razão E da lógica Mais tarde Em 476 Depois de Cristo O Império Romano Tem o seu fim E o cristianismo Faça ser religião Adotada pelo povo grego Nos dias atuais A mitologia Grega Continua a provocar A curiosidade Nas pessoas Os deuses gregos E suas histórias Inspiram autoriterais Como séries de livros E diversos filmes Mano Deixa eu te fazer Uma pergunta Por que você acha Que as pessoas Ao mesmo tempo Que tem Bastante Isso Pau de parar As pessoas Têm bastante curiosidade Em relação A mitologia grega E de uma aceitação Por exemplo Também em relação A mitologia nórdica Por exemplo E em relação Às outras mitologias Por exemplo Com as mitologias Africanas Por que as pessoas Não têm o mesmo olhar Para essas mitologias Africanas O que você acha disso? Eu acho que Porque a mitologia grega Ao longo do tempo Acabou sendo um pouco Mais marcante Na história E outras mitologias Como a africana Não são muito discutidas Contra as pessoas E a mitologia grega Fala muito Sobre coisas Que a gente Vivencia No nosso dia a dia Tipo Coisas normais Da natureza E cada um Com uma representação Diferente Divina Com diferentes Deuses Eu acho que É político Tá Alguém tem mais Alguma opinião Sobre isso? Por que vocês acham Que as mitologias Africanas Por exemplo Não são tratadas Da mesma forma Como as mitologias Gregas? Por causa do eurocentrismo Aí tipo Um preconceito Que tem com Tipo Coisas da África Tal Aí tipo Como A mitologia grega É da Europa Tal Nórdica também Aí tipo Isso é mais Assim Sei lá Aceito Discutido Se fala mais sobre É Pois é Tem Tem a questão Do eurocentrismo Né E aí Por exemplo Porque A cultura ocidental É cristã Então acredito Em um deus só Mas a galera Fala de deuses Assim Thor Odin Fala dos Apolo Fala de Zeus Enfim Fala dos outros deuses Assim Claro que os cristãos Mais conservadores Não falam de forma alguma Mas de uma forma geral As pessoas falam De uma boa Aí o Thor Deus do raio Tem um deus do raio Também na mitologia africana E aí Por exemplo Se aparece o deus do raio É africano As pessoas tem uma atitude Em relação a ele Em relação ao deus Thor É uma outra atitude Porque o Thor É loiro Alto Forte O Deus africano Do raio Eu nem sei se o Thor Eu posso falar uma besteira Aqui inclusive Eu entendo muito pouco De mitologia Mas é O deus Do raio africano Que também é forte Mas ele não tem Essa mesma representatividade Por exemplo Do Thor Enfim É uma coisa Para a gente pensar E vocês pensem Por favor Sobre isso Como que nós tratamos As diferentes mitologias De formas diferentes Também E por que que existe isso Tá Bem Que Que tem na base Rig Jordan Muito bem Tá 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 Vamos lá Agora Obrigado Viu Manu É Agora Amanda Amanda Tinha até Mandado Para minha apresentação Mas eu Bom dia Tudo bem Tá me ouvindo bem Eu acho que tá um pouquinho Baixo Não sei se é minha impressão Aí Mas eu acho que Tá Melhorou 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 Ok Como que faz aqui É Você tem que clicar Na setinha Do lado Dos três pontinhos E aí vai Aparecer uma tela Você clica em Área de trabalho Aí quando eu clico Em área de trabalho Você procura o slide Isso Já vai Aí começou Calma Aí já apareceu Isto Calma Aí clica Pronto Ih Não tá respondendo Calma Já vai carregar Já tá aparecendo Já travou Já tá rolando Tá Travou Travou Já vou Qualquer coisa Já vou providenciar Aqui também É Mas você mandou Pra mim Na pasta de entrega Porque eu vi Que você mandou Pra mim Pra outros lugares Acho que foi no fórum É Deixa eu ver Se tá aqui Nos envios Não Tá aqui Não tá aqui Você pode colocar aí Melhor Porque vai demorar Tá abrindo aqui Acabou até a reunião Vai Vai Então vou tirar aqui Vai tirar Quem tem medo De lobuma 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 Pronto Pode abrir Demora uns segundinhos Mas já tá aberto Já Tá ok Eu vou falar hoje Sobre os legados Da Grécia O que tipo Tem até hoje Sabe Que veio da Grécia E até hoje Reflete na qualidade Pode ir pro próximo Edmar Eu já passei Demora um pouquinho Então A civilização Que floresceu Na Grécia Antiga Teve implicações Enormes Sobre o desenvolvimento Da humanidade Em todos Seja Em todos os setores Da vida Então Teve participação Grande nos esportes Ajudou muito Lá que começou No caso As Olimpíadas Os Jogos Olímpicos Política Que trouxe pra gente A democracia Arte E ciência Que trouxe a medicina E começou Desde tirar dente Usando Embebedando As pessoas Como anestesico Pra arrancar dente Começou desde essa época Pode ir pro próximo Já foi No campo da ciência Teve grandes avanços Na medicina Na geometria E na matemática Inventando também Procedimentos e técnicas De construção Que seriam posteriormente Empregados pelos romanos Foi empregada Por exemplo Muitas vezes Em construções Nas cerâmicas Enfim Pode ir pra próxima Na arquitetura Na simetria Você apertou? Apertei Tá aparecendo aqui Já a filosofia É que ainda não foi do meu Isso não Foi pra vocês, pessoal? Foi, agora foi Tá Entre os filósofos Teve Sócrates Que falam sobre a natureza Da beleza Sabedoria E o que é correto E errado Platão Foi Foi o Nossa, esqueci a palavra Filósofo? É Professor Então, mas ele O Sócrates Que Inspirou ele Sócrates foi o Fugiu a palavra Enfim Mas foi Sócrates Foi Platão E depois foi Aristóteles Um foi seguindo o outro Entendeu? Falou sobre as ideias Abstratas A beleza Justiça E igualdade Aristóteles desenvolveu Mais as ideias de Platão E ele foi E ele foi tutor Também do Alexandre o Grande Ele fez questionamentos Filosóficos Sobre a natureza humana Pode passar Já passei Tá? Então, também teve Jogos Olímpicos Que eu falei Lá atrás Que faz parte dos esportes Que até hoje São Apresentados Pela sociedade E começou Em honra Ao Deus Deus Que eles Eles competem Por honraria E nisso Tinha remessa De lance disco Lance disco Que era muito difícil Na época Eles eram muito fortes Porque era muito pesado Tudo E nisso Quem ganhava Servia de sacrifício Aos deuses Tipo É meio estranho Sabe? Mas na época Essa era A religião Pode passar Pode passar Já passei Então Foi lá Que começou O julgamento Com o júri E entre isso As condições Era ter mais de 30 anos Não Ter mais de 30 anos De idade E também Para não Ter possibilidade De subornar Eram cerca de 500 Pessoas No júri E lá Também Diziam as questões Políticas Onde Era para ser Uma democracia Mas naquela época Não tinha muita justiça E nisso Tinha que ser homem Tinha que ter mais de 8 anos Tinha que ter O pai e mãe Atenienses E excluir a mulher E escravos Pode ir para o próximo Arte e teatro Já passei Aí eu também coloquei Uma foto Do júri Que ainda não passou No meu Mas dá para ver Tá arte e teatro Na arte Eles desenvolveram Perfeição e beleza Falavam sobre a simetria Sobre a perfeição O uso religioso E a valorização Do ser humano No uso religioso No caso Pintavam por exemplo A deusa Atenas O nascimento de Vênus Tem muitos Muitos quadros Extremamente conhecidos Hoje em dia E sobre o teatro Lá que eles desenvolveram O tema de tragédia Drama Peças de comédia E nisso Existiam diversas premiações Entre os teatros E também Sobre a arte Eles desenvolveram As artes Usando cerâmica E naquele início Não era considerada arte Era considerada E na arquitetura Também trouxe A cirurgia Por exemplo Nos As florestas Que a gente pode ver Acho que eu coloquei No slide seguinte Eu não lembro Ah não Está atrás Está no fundo Está no primeiro slide Para ver as florestas É isso Acabou Os Acabou Muito bem Então Além do fato Do que a Manu Falou Que nós temos Bastante influência Da cultura grega De fato Porque nós somos Uma sociedade Ocidental A gente Então Estava A gente tem Algumas Coisas Assim Que estão Presentes No nosso Dia a dia Por exemplo Como a democracia Que é uma invenção Dos atenienses Que está presente Para o bem e para o mal Porque tem alguns hábitos Por exemplo O patriarcalismo grego Ele Que depois Ele foi readaptado Pelos romanos Do cristianismo Chegou também Nos nossos dias E hoje A gente já tem Uma situação Um pouco A gente assiste Ao florescimento De novas perspectivas De mundo E também De organização social Mas a filosofia É um dos legados Agora A filosofia Chegou até nós Não de forma direta Como por exemplo Porque primeiro Os gregos Depois os romanos E depois A Idade Média No colapso Da No colapso Do mundo romano Para o início Da Idade Média Essas ideias Gregas Acabaram sendo Escondidas Reservadas Perseguidas E aí Muitas coisas Que a gente sabe Dos gregos Foram Conservados Pelos Árabes Que aí Depois Quando surge O islamismo Eles mantém Isso guardado Porque enquanto Na Idade Média O conhecimento Era perigoso No mundo islâmico O conhecimento Era mais do que Louvável Então enfim Depois acaba Que a gente então Tem essa Influência Também das ideias Do pensamento Grego Trazido pelos Muçulmanos Então os muçulmanos Inclusive Contribuíram bastante Para forjar O mundo ocidental Por meio Das ideias Trazidas No mundo Clássico No mundo Clássico Grego Bem Moçada Com isso A gente então Termina a apresentação Dos Dos gregos Dos gregos Então Onze apresentações Só sobre a Grécia Apresentações Maravilhosas Maravilhosas E aí agora A gente vai ter que viajar A gente vai sair da Grécia E agora a gente vai para onde A gente tem ainda Umas duas apresentações Eu creio E aí o senhor Lourenço Está aí O senhor Lourenço Está trabalhando no computador Que tem microfone Ah tá Então a gente O Lourenço Ele vai falar Sobre a origem de Rom A origem histórica E a origem Mitológica Mas isso não tem problema Então a gente vai ver isso depois O que você mandou aqui Tem como apresentar Primeiro na próxima aula É na quarta-feira Lourenço Porque senão a gente perde O fio da meada Tá bom Então É Tá Então tá bom Então no lugar do Lourenço Quem vai apresentar Então A Isa O período da monarquia romana Os reis mitológicos Os reis históricos A sociedade romana Pode ser Isa Oi Calma Eu vou tentar uma coisa aqui Com Lourenço Rapidão Minuto Só Gustavo Cheio das tecnologias Edmar Oi Edmar Sim Eu meio que acabei de perceber Que eu Meio que fiz o trabalho do Lourenço Eu fiz sobre a monarquia Só que eu também coloquei a origem Aí eu posso tipo Só pular a parte da origem É Pode pular Não tem problema Professor Fala Gustavo O que eu tava testando aqui Ó A gente tá em carro E eu, Lourenço Fialho É porque ele tá falando pelo telefone O fone do Fialho Ele tem É Então se o Lourenço falar Pelo telefone E o Fialho abrir o microfone Talvez a voz do Lourenço Saia na live E tenha como ele apresentar Vamos tentar Aí eu abro o microfone Eu abro a tela aqui Ou ele abre Não sei Fala Vamos testa aí Esse áudio Não Não tá dando Fialho Fialho Bota ele no 200 Fialho Eu coloquei ele no máximo Não dá pra escutar ele não Não dá não Professor Tentativa foi falha É Uma boa tentativa Gostei aí Dessa Desse imbróglio aí Que vocês tentaram fazer Não, tá de boa Mas aí então A gente tem que ser na quarta Beleza Porque eu vou tentar Terminar isso na Tentar terminar isso Até quinta-feira Ô Isa Você quer que eu compartilhe A tela aqui Ou você compartilha aí Eu vou compartilhar Pera aí Beleza É porque eu falei Esqueci de ligar o microfone Apareceu aí? Ainda não Pra mim não Ok Vai começar Aparecer agora Me fala Pra mim já apareceu E pra mim ainda Só tá As meninas poderosas Que ainda Na hora que apareceu O slide Me fala Tá Apareceu Tá Meu trabalho é sobre O período Monarquia em Roma E Eu não tô conseguindo Passar o slide Porque Ok Passou O período da monarquia em Roma Teve duração De 244 anos E durante esse período Reinaram sete reis Que tinham Que eles não eram Tipo assim Os mais poderosos De Roma Eles meio que tinham Acima dele O Senado Porque o Senado Fazia as leis E elegia os reis Que não era Hereditário E tinha Que os reis Eram tipo Poder executivo Como se fosse um presidente A sociedade romana Durante a monarquia Era dividida Entre algumas classificações Que eram os patrícios Que eram os ricos Basicamente E eles tinham Eles comandavam o Senado Eram proprietários de terras Tipo nobres Tinha os plebeus Que eram os cidadãos mais pobres Comerciantes Artesãos Esse tipo de coisa Os clientes Que eram estrangeiros Que prestavam serviço Aos patrícios E os escravos Só que os escravos Não eram tipo Os escravos do Brasil Que vieram da África Que esse tipo de coisa Eles eram capturados Em guerra Tipo assim Em guerras contra inimigos Eles capturavam Esses escravos Ou eram feitos Por dívida Tipo se você tivesse Uma dívida muito grande Com alguém Você trabalhava pra ele O resto da sua vida De graça Pra pagar sua dívida E antes Tipo assim Na fundação de Roma Eu acho que o Lourenço Vai falar isso Mas enfim Só porque eu preciso falar Pra continuar a apresentação Na criação de Roma Os povos que habitavam lá Eram os etruscos E os sabinos Que mais tarde Formaram a sociedade romana Os reis de Roma O primeiro rei de Roma Foi Rômulo Que ele A criação dele é mitológica Não tem Nenhum documento histórico Que comprove Que ele existiu Mas a lenda Fala isso E mesmo ele sendo De origem mitológica Atribuísse a ele A criação do Senado E de outras instituições oficiais Edmar Sim Eu coloquei também A lenda de Rômulo Tipo Como foi criada Roma Mas isso o Lourenço Que vai falar É o Lourenço Que vai falar Pode pular Tá Então eu não vou falar isso O segundo rei de Roma Também lendário Tipo assim Mitológico Foi o Nuno Pompílio Que Ele era Sabino Que era desses povos Que já habitavam Roma E Foi atribuído a ele A criação de instituições religiosas E do calendário Que incluía os ciclos Solares e lunares E ele Deu a Roma A lei dos bons costumes Que eram tipo Basicamente Leis de ética Aí o terceiro rei de Roma Foi o Tulo Hostilio Que também Era mitológico Lendário Não tem comprovação Que ele existiu Que ficou conhecido Por vencer Batalhas Contra a Alba Longa Que era um Reino E por expandir Território Que Naquela época Pertenceu aos latinos Depois Do Tulo Hostilio Veio A Anco Márcio Que foi o quinto rei de Roma Que era neto Do Nuno Pompílio Que foi o segundo Que também era lendário E esse quinto rei de Roma É o primeiro Que já tem Tipo assim Comprovação De que ele existiu E ele realmente Foi um rei de Roma Ele foi escolhido Como rei De forma popular Tipo O povo Além do Senado O povo também Elegeu ele E ele combateu Os latinos E deu a eles O direito De habitar em Roma E As lendas Também atribui a Anco A construção Da primeira ponte Sobre o rio Tibre E a expansão Da costa romana Com a criação Do porto de Oste E ele foi lembrado Posteriamente Como popular E tipo Ele O povo gostava dele É Ok Depois Depois do Anco Todos esses reis Que eu falei Eles eram sabinos Que era Esse povo Que habitava em Roma Antes de Roma existir E aí O próximo rei O Tarquino e Prisco Foi o primeiro rei Etrusco De Roma Que foi Eleito Pelo Senado Ele era Assim Eu achei Algumas Coisas Falando sobre ele Que talvez Algumas Meio contraditórias Mas ok Segundo as tradições Ele era Tipo assim Segundo a lenda Ele era Tutor dos filhos Do Anco Márcio Que foi o último rei E o povo Escolheu ele Para ser rei Depois da morte Do antecessor Ele trouxe Traços da cultura Romana Da cultura etrusca Para a sociedade Romana E Incorporando Esse Novas culturas Na sociedade Romana Ele também Realizou Diversos trabalhos Urbanísticos E fez O templo romano Destinado a Júpiter Ampliou A cavalaria E o senado Criou Estabelecimentos públicos Destinados aos jogos E divertimentos E foi Assassinado Pelos descendentes Do Anco Márcio Que foi o último rei Que tecnicamente Eram as crianças Que ele cuidava Quando o Anco Márcio Era rei Ele foi Assassinado Pelos filhos Do último rei É isso Porque Eles acreditavam Que ele tinha Roubado Os filhos Tinham essa Crença De que ele tinha Matado o antecessor Para poder ser rei Mas Na verdade Foi o povo Que quis eleger Ele Passou o slide? Para mim ainda Ah não Agora passou Ok O Servitúlio Foi Outro rei De Roma E a sua origem Tem várias vertentes Tipo assim Várias Histórias Que contam Que são Diferentes Sobre ele Uma das versões Fala que ele Era um escravo Que foi educado No palácio Do último rei E outra Fala que ele Era um rei E que foi escolhido Ele era um príncipe Desculpa E foi escolhido Por ter Ligações Com os deuses É no caso Eu não sei Falar exatamente Qual é a certa Porque eu pesquisei Muito e não tinha Tinha essas duas Sugestões Ele reorganizou A cidade de Roma Construindo muralhas Em seu entorno E dividiu os cidadãos Em classes sociais Ele foi o primeiro rei Que se preocupou A contabilizar a população Criando Uma espécie de senso E ele foi assassinado Pelo seu genro Que depois se tornou O último rei de Roma O Tarquínio O soberbo Pois é Esse aí é meio Doido Ele matou O último rei E Eu não entendi Por que o cenário Colocou ele de rei Sendo que ele é um assassino Mas ele foi rei E Ele era filha Do Tarquínio Prisco Que foi o O rei antes Do Sérgio Túlio E ele não era Nem um pouco aceitado Pelo povo E nem pelo senado Ninguém gostava dele Ele era super tirano É E ele conseguiu O trono Meio que a força Assim Depois do assassinato Do último rei E Além de ser considerado Um rei Bem cruel Ele tomou o poder De toda a Itália central No seu reinado E E o desenvolvimento de Roma Cresceu muito Por causa disso O que foi bom Mas ele era bem babaco É Ele também Terminou o templo Júpiter Que seu pai Tinha começado E a cloaca máxima Que foram Obras que O pai dele Tinha começado E o E o Sérgio Túlio Não tinha continuado Então ele terminou Essas obras E Assim Pois é Aí Sobre o fim Da monarquia O rei O Tarquino Soberbo Viajou Essa é a lenda Eu não sei se É comprovado isso Mas é o que a lenda Conta Que o rei Viajou E o filho dele O Tarquino VI Estuprou Uma nobre A Lucreia Lucrécia Lucrécia Isso E aí Depois Que isso aconteceu Mais tarde Ela revelou O crime Para as outras Pessoas Contando o que O filho do rei Fez com ela E suicidou logo Depois Por causa da Vergonha Que ela tinha E aí O rei O rei O Tarquino Soberbo E o Tarquino VI O filho dele Foram expulsos de Roma Pelo Senado Então Então o Senado O Senado criou A República Romana E é isso Nossa Na pinta Muito bem Depois a gente vai discutir Como que eu faço Para parar de Aí esse espaço Cursou Em cima Apareceu Aí você vai clicar aqui É Beleza Apareceu É isso Depois a gente vai discutir Essa imagem De novo Porque essa imagem Tem alguns elementos Muito interessantes Mas enfim Então moçada É o seguinte Eu vou fazer uma postagem Amanhã Para vocês consumirem O material na segunda-feira Uma lista É E E algum Outro material Que vai aparecer Tá bom E aí quarta-feira A gente continua As apresentações E se tudo ajudar A gente termina na quinta Esperar Então tá Agora que eu entendi Que você falou no ponto Eu agora que eu vi O horário Deu certinho É Moçada Então é o seguinte Eu não vou vê-los mais agora Então bom fim de semana Fiquem bem Fiquem saudáveis Estudem bastante Façam a lista Que eu vou publicar E Continuem estudando E continuem sendo lindos Maravilhosos como vocês são Um grande abraço Podem contar comigo Para o que vocês precisarem Um abraço Tchau gente